Gente, o prazo para a declaração do imposto de renda foi prorrogado. Agora o contribuinte tem até o dia 31 de maio para enviar as informações para a Receita Federal. Já está chegando a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Ela deve ser realizada por pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal anualmente. No documento devem ser relatados todos os rendimentos ganhos ao longo daquele período. Por meio da declaração, o governo analisa quais tributos já foram pagos pelo contribuinte e se o declarante deve receber restituição ou pagar algum valor de acordo com a tabela pré-estabelecida. Uma das novidades neste ano é que o período de entrega da declaração do imposto de renda foi ampliado. Começa em 15 de março e o prazo final é até 31 de maio. O contador Amarildo Ferreira explica como vai funcionar o novo prazo para acertar as contas com o Leão. O novo prazo que a Receita instituiu, tendo início dia 15 de março e finalizando até dia 31 de maio, é um prazo até mais longo do que o normal. Normalmente é 60 dias, então esse ano os contribuintes vão ter 75 dias. Porém, o que eu recomendo para os contribuintes é não deixar para o último prazo. É que, como já é de costume, organiza seus documentos e procura o seu contador de confiança, da sua preferência, a partir do dia 15 de março. A Receita Federal confirmou que trabalhadores que ganham até dois salários mínimos passarão a ter isenção de imposto de renda. A medida será válida após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Dessa forma, a isenção servirá para quem ganha R$ 2.640. A mudança entrará em vigor em maio e se dará por meio da medida provisória que deverá ser editada nos próximos dias. E agora está mais fácil fazer a declaração. O contador ressalta que ela pode ser realizada de forma pré-preenchida. E a Receita, ela até concedeu um prazo maior, no entanto, esse prazo inicial foi prorrogado por 15 dias, que normalmente era 1º de março. E a intenção dela é cada vez mais disponibilizar a declaração pré-preenchida. Então, para todos aqueles contribuintes que for fazer a declaração, ele tem a possibilidade, os dados já vão aparecer. Porque, às vezes, o contribuinte, durante o ano, esquece de juntar documentos e aí, depois ele tem que sair atrás. Então, tem muitas informações que a Receita já vai estar disponibilizando. Por exemplo, com o saldo bancário, os imóveis declarados nos anos anteriores, os bens, de uma forma geral, a parte de informações de rendimentos. Nessa declaração pré-preenchida já vai aparecer para ele. Só confirmar ou complementar aquilo que não está na declaração pré-preenchida. Quando você envia a declaração do imposto de renda, ela passa por uma análise no sistema da Receita Federal. E esses dados são comparados com os dados de outras entidades, que também precisam prestar contas para a Receita. O contador reforça como deve ser feito o pagamento e ainda ressalta a importância de ficar atento ao processo para não cair na malha fina. O contribuinte de posse da documentação, e ele tendo a oportunidade de ter as informações da declaração pré-preenchida, que ele faça a confrontação das informações e ele confirma de uma forma correta. Caso ele deixe de prestar alguma informação, provavelmente, no cruzamento das informações, ele vai cair na malha fina. Então, para evitar, ele faça a entrega e faça o acompanhamento. Porque no momento que ele faz a entrega da declaração, depois de alguns tempos, de alguns minutos, algumas horas, já é possível ele saber se a declaração dele foi processada. E aí a declaração dele não sendo processada já vai apontar quais são as divergências. E ele, resolvendo essa divergência de malha fina, com livre e espontânea vontade, ele não vai cair na malha fina. Então, essa é a orientação, para que ele faça o monitoramento. Caso a declaração não tenha sido processada dentro de 48 horas, é possível que tenha caído na malha fina. Dessa forma, é preciso retificar e corrigir as informações. Caso o contribuinte não faça isso, ele será intimado para apresentar a documentação necessária à Receita Federal.